Pidog 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 entrou sem viso prévio Tô cheio de cedo, reto o prémio que um gajo bebe Mas é belo criticar com tanta dor do que tu vê-lo Escusas de abrir os olhos que estindo é o teu pesadinho Critica lá de fininho só mais um bocadinho Depois vai com cara de santa dizi que é coitadinho Mas se a roda roda bem já se lembra que sou alguém Mas se a roda tá furada já não sou ninguém Nem entendo bem como é que tu trocas de cara Mas agora deixo aqui uma mensagem clara Não é carnaval mas estás sempre disfarçado Mas se é máscara cá e tá o samba acabado Falam, falam, falam boemas atu aqui bem de pé Mas quando vês mais outra rima tu até gritas olé Eu sou dog mas aqui eu já mudei de raça E tu sabes que os cães ladram e a caravana passa Ladra fala eita ladra manda vir outra rodada Tu falas mas eu sou surdo aqui não se passa nada Entrasse em saia docente já ouvi aqui um zumbido Era o teu par lá pieza e pelo meu ouvido Ladra fala eita ladra manda vir outra rodada Tu falas mas eu sou surdo aqui não se passa nada Entrasse em saia docente já ouvi aqui um zumbido Era o teu par lá pieza e pelo meu ouvido Nem queiras tentar demolir Porque eu estou a construir uma cena a evoluir Chama-me senhor arquiteto vou entrar em criação Faço linhas e mais linhas são barras de betão Mas já chega de dar atenção a quem não contribui Porque o que flui é boa vibe e eu sei bem o que eu já fui Não caio no erro de dar a terceiro palavreado Porque eu estou orientado num caminho bem traçado E estou tilado tua calma à choradeira Porque a tua vida está parada e a minha é festa inteira Que brincadeira fuleira essa de estar a falar adora Mas pergunta a ti próprio onde é que estás agora Mas embora nem mereças uma ponta de atenção Esta é para todos chico que se acha perto e relião Sem noção se manda ao mundo sem saber como ele vai E está raio mas quanto mais alto só os mais alto cais